Muito bom dia, meus amigos, que Deus, através de cada um de vocês, venha espalhar a mensagem do Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo. E essa é a missão daqueles que são selados, batizados, confirmados com o Espírito Santo. Todas as pessoas batizadas com o Espírito Santo têm ardente desejo de pregar o Evangelho, levar outras pessoas a conhecerem o mesmo Deus que elas conhecem. A mensagem que nós deixamos, queremos deixar para vocês, está lá em Jeremias. O profeta Jeremias foi um dos homens mais usados por Deus. Então, as profecias que ele falou se cumprem nos dias de hoje, se cumprem nos dias de hoje, como se cumpriram naqueles tempos. Ele diz assim, Você verifica que o Espírito Santo, usando o seu servo Jeremias, o profeta Jeremias, faz-nos uma série, uma séria advertência com respeito ao coração. Por exemplo, veja só como o coração é responsável por todos os males que nós escolhemos. Veja como o coração é perverso. Veja como o coração é enganador. Por exemplo, quantas e quantas pessoas neste mundo têm se dado ou têm se rendido à voz do coração? Você que está me ouvindo nesse momento, sabe o que eu estou falando, porque todos nós já fomos vítimas dele. Todos nós somos vítimas da perversidade, do engano do nosso coração. A não ser que Deus nos dê um novo coração. Isso acontece quando a gente recebe o Espírito Santo. Vocês que foram batizados com o Espírito Santo neste domingo, agora você tem um novo coração. Um coração que bate de acordo com Deus. Então, mesmo assim, mesmo assim, você terá que pesar bem, avaliar bem, antes de escolher alguma coisa na base do coração. Porque o coração não foi feito para fazer escolhas. O coração foi feito para sentir, para avaliar, digamos assim, as palavras e aí ele tomar a decisão. Na realidade, quem tem que tomar a decisão, e a salvação é uma opção mental, é uma opção de fé inteligente, quem quer ser cheio do Espírito Santo, quem quer ser uma fonte de Deus, tem que ter o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo fala no nosso espírito. É do Espírito de Deus para o nosso espírito. E quando Jesus fala que Deus está buscando adoradores que o adorem em espírito, em verdade, Então, você verifica, Deus nos fala no nosso intelecto, através do Espírito Santo. E nós adoramos a Deus em espírito. Por quê? Porque nossa mente está tomada pela mente de Deus, que é o Espírito Santo. Então, é de inteligência para a inteligência, da inteligência de Deus para a inteligência do ser humano. Não é? Deus não fala no coração. Quem verifica isso, quem já experimentou dores, sabe o que eu estou falando. Então, eu estava falando, quantas pessoas casam porque o coração impulsiona, O coração pede, o coração clama, mas é tudo do coração, é o sentimento vazio, é um sentimento de emoção, é um sentimento não de fé. Até porque a fé não tem sentimento, a fé se crer ou se não crer. O coração é enganador por conta dele não pensar, ele não pensa, o coração não pensa, o coração não raciocina, o coração sente. Por outro lado, o nosso espírito, o espírito humano, pensa, o nosso espírito pesa, avalia. Então, quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, ela tem o poder de discernir o seu próprio coração e não se deixar levar pelos seus desejos, pela sua vontade. O Espírito Santo nos dá essa capacidade. Então, você amiga e amigo que tem sofrido tanto, você não pode culpar a Deus, nem os outros. Se você foi traída, se você foi traído, você não pode culpar ninguém. Quando você casou, você tinha consciência do que estava fazendo. Só que a sua consciência, entre aspas, estava no sentimento. É isso mesmo. Você sentiu amor, quer dizer, atração por aquela pessoa e se entregou a ela num ajuntamento, num casamento. Aí, depois que você viu, gostou e levou, levou para onde? Levou para a sua casa. E aí, o que aconteceu? Você verificou, conferiu que aquela pessoa não era a pessoa certa, porque ela te agredia, enfim, fazia um monte de coisa. Então, minha amiga, meu amigo, por favor, para você conservar a sua salvação, não dê ouvidos ao seu coração. Não dê ouvidos nunca a ele, mas dê ouvidos à sua mente, o seu intelecto. Porque Deus, quando falou comigo, ele falou no meu intelecto, não no meu coração. Eu não estava em igreja, eu não estava cantando, eu não estava pensando nas coisas de Deus. Eu não estava sentindo nada. No meio da rua, ele falou na minha cabeça. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Naquela altura, eu estava pensando no meu futuro, eu estava projetando o meu futuro. Então, veja que Deus fala no nosso espírito, é de espírito para espírito. Deus está buscando adoradores que o adorem em espírito, quer dizer, uma sinceridade, uma pureza. E quando a gente adora a Deus em espírito, a nossa adoração é inteligente. A nossa adoração se faz sábia, porque nós sabemos o que nós queremos. Nós decidimos adorá-lo dentro da nossa cabeça. O louvor não sai do coração, o coração só sente. Enquanto o coração sente, a nossa mente pensa. Preste atenção nisso e avalie o porquê você errou tanto. Eu já errei tanto, tanto. Eu também fui enganado, eu também fui iludido. Eu também, eu sei o que é isso. Eu estou falando de experiência pessoal. Que realmente, quando a gente dá atenção à voz do coração, a gente se dá mal, se dá mal. O coração simboliza a alma. E o nosso intelecto simboliza o espírito. A nossa capacidade de raciocínio, a nossa inteligência volta para Deus. Mas a alma não. A alma é a nossa cabeça que vai decidir. Olha, eu quero ou eu não quero aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. Tá bom? Fique com Deus. Amanhã poderemos falar mais a esse respeito. Até lá. Em nome do Senhor Jesus. Tchau. Tchau.